Olá pessoal, gente, ó, como eu falei, deixei no comentário lá no vídeo, no último vídeo, né, não sei se alguns não devem ter visto, mas não estou respondendo os comentários porque a correria tá grande, gente, como eu falei, tá pra vir novidades aí, tem algumas coisas bem bacanas pra vocês, envolvendo vocês, tá, quem quiser participar, lógico, não vou estar falando com hoje, porque eu ainda estou elaborando, ainda está em fase de elaboração, mas eu creio que vai ser bem bacana pra vocês, pra eu poder também estar retribuindo o carinho de vocês, mostrando meu amor e carinho e respeito com vocês, eu vou fazer esse esqueminha aí, vamos ver se vocês vão gostar, tá, gente? Então, desculpem também estar repostando alguns vídeos, porque eu mudei, não sei se vocês estão vendo aqui, é uma casa diferente, eu mudei de casa, então, esse processo de mudança me tomou muito tempo, porque essa casa aqui estava parada há dois anos, então, eu tive limpeza, várias coisas, tudo por responsabilidade minha, então, eu tive que fazer, não estava tendo tempo de sair pra gravar, nem responder comentários, e outra coisa que eu já ia até esquecer de falar, estou sem internet aqui, ainda vai levar alguns dias pra colocar a internet, então, tá bem complicado e bem corrido, tá, gente? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui pra explicar pra vocês, e creio que semana que vem já vai voltar tudo ao normal, vídeos inéditos, bem legais, tá, gente? E, se vocês quiserem também, eu faço um tour aqui na minha casa, que eu acho que eu nunca filmei pra vocês a minha casa, tá? Deixa aqui nos comentários se o próximo vídeo vocês querem ver um pouquinho da minha casa, varanda, por fora a vista da janela, que é bem bonita, né? E é isso aí, gente, quero agradecer também o carinho, o apoio de vocês, tá? As pessoas que ajudam, colaboram com o canal meu, muito obrigado de coração, e não tenho mais muito o que falar, não. Fiquem aí, continuem, que vai vir vídeos tops, tá? E, se vocês quiserem, tiver comentários aí, falando que quer ver uma exploração na minha casa, ó, uma exploração na casa do Alexandre, vai ser bacana, né? Mostrar minha humilde casa pra vocês, deixe nos comentários, que eu vou estar fazendo, e no vídeo de amanhã, vocês veem, tá bom? Combinado? Então, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu só tenho a agradecer a vocês, vocês são maravilhosos, sem vocês o canal não seria nada, tá bom? Então, é isso foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já deixa aquele like, se inscreva no canal, e ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.